A polícia militar foi acionada pela diretora da escola estadual de Entrefolhas. Ao chegarem no local, os oficiais constataram que a porta da secretaria havia sido arrombada. Os policiais visualizaram através das imagens de uma câmera de segurança que os autores da invasão eram dois menores já conhecidos no meio policial e estudantes da própria escola. Fomos acionados pela diretora da escola estadual, onde, ao chegar hoje na escola, constatou que a porta da secretaria se encontrava arrombada. E, diante das filmagens, nós conseguimos verificar que a ação de dois autores na escola seria de pessoas já conhecidas, tanto por nós, policiais, por feitos a abordagem a esses alunos, da escola, esses menores que arrombaram a escola são alunos da escola estadual e também funcionários da escola que não quiseram, com receio de represálias, se identificarem, também reconheceram esses dois menores. Os oficiais foram até a casa de um dos garotos, onde encontraram as vestes mostradas no vídeo. Na casa do outro menor, a polícia confirmou a participação do garoto no crime através de uma fita que o mesmo tinha amarrada no tornozelo. Os menores foram apreendidos e encaminhados à delegacia de polícia civil de Caratinga. Fomos na casa de um dos menores, mostramos a filmagem para a sua genitora e a sua irmã de imediato. Ela reconheceu como o seu irmão seria um dos autores. E pelas filmagens verificamos que na casa de um desses menores havia boné, as vestes que foram utilizadas por um dos menores que entraram na escola. Esse menor, de início, ele negou a participação, mas em um certo momento ele reconheceu a prática e disse que a ideia seria de um outro menor, dando o nome do segundo que também já era conhecido por nós militares.